Sendo um site responsável, então eles estão dizendo aqui ó, provavelmente seja a 24H2RTM, a versão que vai sair para os fabricantes. Isso aqui, que vai ser liberada para os fabricantes, não é para a gente ainda não. A não ser que chegue junho lá, você vai lá e compra lá um notebook que já venha com a 24H2, aí você tem acesso, entendeu? É assim que funciona, está vendo aqui ó, a Microsoft está lançando o Windows 11 Build 2600 para testadores nos canais Canary e Dev. Que pode ser, quando tem essa palavra aqui, pode, é porque a pessoa não tem certeza, pode ser que aconteça, pode ser que seja e pode ser que não seja. Pode ser que seja uma Build posterior a essa que venha a CRTM final, é isso que eles querem dizer aqui. É o que eu falei segunda-feira, da 26090, né? Lembra que eu falei para vocês? Gente, pode ser essa aqui, a RTM final, como pode ser a próxima, a 26100. E saiu a 26100 na mesma semana, porque teve muitos bugs naquela outra lá, aí a Microsoft não vai liberar o negócio aí de bug, entendeu? É assim que funciona. E também é conhecido como lançamento para o fabricante, RTM quer dizer lançamento para o fabricante. Você consegue entender isso? Para o fabricante. Eu sou fabricante? Não. Você é fabricante? Não. A não ser que você seja dono aí de... De repente, tá me insistindo aí, você que é dono da Asus, da Positivo, sei lá, de uma marca qualquer aí. Aí sim é para você, porque isso aqui é para o fabricante, para ele colocar dentro do computador e começar a vender já essa RTM final a partir de junho. Isso faz sentido porque estamos entrando na segunda semana de abril. É, o tempo está se encortando. Então a Microsoft precisa finalizar isso logo para poder... Não, espera aí, isso aqui está boa. Então vamos mandar lá, porque tem um prazo para mandar lá para os caras fazerem as coisas lá. Aqui, espera-se que a versão 24H2 do Windows 11 seja lançada em P6 e Snapdragon X Elite em meados de 2024. Aqui é uma outra coisa, tá pessoal? Não é qualquer computador que vai vir com a 24H2 não. São os computadores já que tem o NPU. Esse Snapdragon aí, ele tem o NPU, ele vai ser lançado e tal. Então já vai ser lançado com o 24H2. Apesar de, da maioria dos recursos de inteligência artificial, não vão estar ainda. Vai chegar só no final do ano mesmo, entende? Mas só para lançar mesmo, fazer um marketing aí no meado, né? Tipo um pré-lançamento oficial, digamos assim. Para já começar a entrar no hype, essas coisas todas. E marketing da Microsoft? Aqui ó, Microsoft começa a testar a potencial construção RTM, tá vendo? Testar a potencial, mesma coisa do Windows Latest, né? Mesma coisa. Por quê? Gente, são sites que são responsáveis. Eles não vão afirmar uma coisa para amanhã depois chegar e ter que falar outra coisa. Ah, a gente estava enganado, né? Não. Por isso que eles têm esse cuidado, entendeu? Por isso que em nenhum momento aqui para vocês eu falei assim, poxa pessoal, isso aí já, né? Na live passada, isso aí já tem indícios já que eles tiraram a marca d'água. Tem indícios que já, eles estão trabalhando já para um RTM final aí. Mas pode ser que não seja essa build. Quem estava na live de segunda-feira viu falando isso aí. Foi batata. Batata. Não, porque calma. Microsoft está trabalhando ainda, né? Enquanto ela não mandar para lá, ainda está em análise. Vão corrigir bugs, essas coisas todas. A versão 24H2 do Windows 11 está quase pronta. Aqui, ó. Quase pronta. Para os fabricantes. E, mais uma vez, frisar para vocês. Para os fabricantes. Por isso você não precisa ficar desesperado. Ah, eu tenho que usar. Porque... Não, gente. Calma. A gente está trazendo, né? A gente é da mídia. A gente está trazendo informação para você ficar inteirado das coisas que estão acontecendo. Quando isso aqui, quando a 24H2 estiver estável para o usuário final usar, de fato, de verdade, com segurança e tranquilidade. Você pode ter certeza que eu vou trazer aqui no canal. Que isso provavelmente vai ser em setembro. Eu vou trazer, ó. Já pode baixar. É oficial. Aí a gente vai ter acesso lá pelo site da Microsoft, para você baixar ISO. Tudo tranquilo. Eu vou trazer aqui no canal.